Vamos falar agora com o diretor de harmonia da Estrela do Terceiro Milênio, o Wilson, mas para a comunidade é Japa, né? Posso chamar de Japa também? Claro, Japa. Então, Japa, faz uma avaliação desse primeiro ensaio. Cara, a gente fez o que ensaiamos na quadra, né? Acho que foi super importante aí a visibilidade de toda a equipe de trabalho, entendendo a proposta da escola, né? Fazendo o trabalho aí juntamente a comunidade e a comunidade respondeu, né? Então, a gente está saindo daqui hoje super feliz. Lógico, vamos voltar para casa agora, vamos ensaiar mais. Dia 28 a gente tem mais um treino aqui, temos mais dois, três treinos lá na nossa casa e a gente tem certeza que vai voltar aí para o dia D com a escola mais afinada e para cima aí. Acredito que a gente fez um ensaio aí com um canto super forte, com uma evolução legal, mas a gente tem mais tempo, né? Então, a gente vai para cima aí para melhorar aí o que a gente fez hoje. Bom, desde o acesso 2, acesso 1, especial, vocês vinham com um grande contingente, né? De pessoas para ensaiar. Queria saber, estava um pouquinho curto, isso é o número de pessoas que vocês querem levar para o desfile ou realmente teve uma diminuída no contingente? É, como a gente veio com o acesso, o número de pessoas é menor. Então, faltou, faltou bastante gente, mas só que nem tanto, tá? A gente vem aí com um número um pouco reduzido, por ser grupo de acesso, mas no dia 28 pode esperar que a gente vai vir aí com força total. Bom, eu vou perguntar também para o Vitor Veloso, mas quero saber de você. Fez um paradão ali, grande, né? Foi do refrão central até o principal. Foi estratégico, porque foi na frente da Monumental, porque depois não se repetiu, ou foi para fazer algum teste ali? Não, a gente está fazendo alguns testes aí, foi ensaiado, a gente já tinha ensaiado isso, já foi ensaiado, fizemos o teste e acredito que deu super certo aí. A comunidade cantou, respondeu, bateria pegada da coruja também sempre responde. E é isso, mano, vamos embora, acredito que a gente vai conseguir vir com um canto forte do jeito que a gente fez hoje aí. E não só a comunidade, nem só a bateria, o público também respondeu. Japa, bom canal para você, a gente se vê na Avenida. Obrigado, tamo junto.